E aí, K-poppers, dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com o reaction aí do AB6IX pra vocês, tá bom? Eu admito que pra mim, fazer reaction do AB6IX é um pouquinho complicado. Eu era muito, muito, muito apegada ao grupo. E aí, o Ian Min saiu por tudo que aconteceu, quem acompanha o grupo sabe, né? Todas as polêmicas, as tretas, os desentendimentos sérios que ocorreram devido a um próprio erro dele. Mas também, eu acredito que parte a empresa também pecou ali. Mas, enfim, eu acabei me afastando um pouco do grupo porque me dói, sabe? O meu bias era o Ian Min e o Wong, que eu gosto muito. Não que eu não goste dos outros meninos, mas que eram os meninos que eu sempre fui mais apegada. Então, pra mim dói. Mas, aqui estou eu porque eu quero apoiar o Wong, eu quero ver a música. Então, eu resolvi gravar. Mas, eu sei que vai doer. Então, vamos ver e aí eu comento, tá bom? Então, bora lá. Ai, 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 ai. E... Foi? Não, não foi. Foi? Agora foi. Ok, esgrima. Ok, gostei desse instrumental do começo. Ok, gostei desse instrumental do começo. E o Jin, com o seu rap forte. Ai, o Wong. Como eu gosto desse boy, gente. Não, não foi muitoй. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Ah, eu tô. Se você ter um desses carros eu chamo de nome. alle 업 redove salute Alleウ forests rade nie flatata salute E sehe sm sage salute Come and get me come and get it Come and get me come and get it Come and get me come and get it Alle lございます Come and get me come and get it Come and get me come and get it Ok, eles estão com as basqueta Oi? Ele tá fazendo rap Gente, ele tá fazendo rap hard Eu tô em choque Ai, Wong, você tem que ser tão lindo assim Eu tô em choque 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 Ai, eu tô em choque Eu tô em choque Ok Ok, gente, apontamentos Ok, eu tô em choque Respira, coraçãozinho A música no começo estava, tipo, me assustando Tipo, começou eu gostei e aí começou a me assustar Aí eu já tava achando que ela ia, tipo, pra bem longe da minha playlist Aí ela voltou pra minha playlist Aí ela saiu Aí ela voltou E aí ela ficou num zigue-zague, tipo, bizarro E eu acho que ela vai acabar ficando na minha playlist E assim, eu fiquei muito surpresa com o rap do boy Tipo, desde quando você faz rap, querido Tipo, eu sei que você é produtor, que você canta muito Mas eu nunca tinha visto ele fazer rap desta forma E por tantas linhas, tipo Oi? Admito que a música me ganhou ali E High Note do Wong, que gente do céu maravilhosa E... Assim, não foi, pra mim, não é a melhor música do ABCX da carreira deles Mas acabou indo, tipo, pra minha playlist E eu espero que os meninos continuem com os lançamentos deles Então, assim, é É isso, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal E me falem a opinião de vocês, tá bom? Beijo!